A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a determinação de emenda à petição inicial para simples retificação do valor atribuído à causa não afeta a data de interrupção do prazo prescricional. Os ministros chegaram ao entendimento ao reformar a córdão do Tribunal de Justiça do Tocantins que, em análise de exceção de pré-executividade, considerou prescrita uma execução de título extrajudicial porque o prazo de prescrição só teria sido interrompido na data da emenda à petição inicial. O contrato particular que originou a execução venceu em 12 de fevereiro de 2015, mas a execução só foi ajuizada em 12 de fevereiro de 2020, tendo havido emenda à petição inicial para a correção do valor da causa no dia 17 do mesmo mês. Considerando o prazo de cinco anos e a interrupção somente na data da emenda inicial, o Tribunal de Justiça do Tocantins entendeu que estava caracterizada a prescrição. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, apontou que, ainda que a execução tenha sido ajuizada no último dia do prazo prescricional, não ficou comprovada a desídia da parte, tendo em vista que a determinação de emenda à inicial foi para simples retificação no valor da causa, logo, não ocorreu a prescrição da pretensão autoral.